Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Vai sem filtro mesmo. Ainda sobra faxina, descabelado. Fiz um coque cogumelo Plutão. Ai, gente, essa mudança não acaba. O que eu tô fazendo hoje? Hoje eu tô pegando a cozinha, lavei fogão, tô lavando as paredes da casa, né? Essa casa eu tenho que entregar pra imobiliária dia 20. Ó, falta limpar tudo aquilo ali, aquela parede. A geladeira eu preciso lavar também, tá? Tudo isso aqui, gente. E sabe o que é engraçado? Uma mulher que morava aqui, ela era uma porca. Porca, porca, porca. Quando a gente pegou essa casa, ela saiu fugida pra não pintar e nem limpar, né? Sobrou pra quem? Tinha tanta gordura nessa parede, dá vontade de entregar da mesma forma. Só que eu tenho educação, né? E eu sou limpinho. Então eu vou entregar uma casa certinho. É isso. Acompanha o vídeo, curte, comenta, compartilha. A saga da mudança. Amores, a casa tá baixo, tá? Vocês acham que acabou? Ainda não, ó. O fogão tô limpando já pra embalar, né? Ó. Tô limpando tudo aqui, ó. Tirei as tampinhas. A minha geladeira, ó. Em cima tá podre. Eu nem vou mostrar. Ó as caixas. Já embalamos grande parte das coisas. Agora vamos pegar essa parte, né? Geladeira, fogão. Ai, que tem que limpar. O Lu, ó. Tiro as gavetas aqui. Vai pintar. Ah, que esse móvel é da casa, né? Ó. O móvel é da casa. Ele vai pintar bonitinho pra gente deixar... Ó, a janela eu já limpei, gente. Tem todas as janelas pra limpar ainda. Cortina. Ai, tá uma bagunça. Minha casa não dá nem pra andar. Tem móvel pra todo canto, gente. Mas mudança é isso. Ó, a parede eu vou ter que lavar. Tem gordura lá em cima. Ai, gente. Não vejo a hora de mudar, acabar com tudo isso. Beijos!